E vai ser do amanhã se você me deixar Não vou saber acordar E não te ver aqui Enquanto a soldado vier me procurar O que é que eu vou dizer Sem você aqui Vou passar mais uma noite sem dormir As lembranças doem mais que a solidão Me confundo entre o sonho e a razão Você perdeu o tempo pra pensar Saiu deixando o café na cama Com o bilhete obrigado, tchau, sei lá Mas quando olho de lado e só vejo o travesseiro Ah, eu vou vender essa cama E comprar uma de solteiro As lembranças doem mais que a solidão Me confundo entre o sonho e a razão Você perdeu o tempo pra pensar Saiu deixando o café na cama Com o bilhete obrigado, tchau, sei lá Mas quando olho de lado e só vejo o travesseiro Ah, eu vou vender essa cama E comprar uma de solteiro E não esqueça Os nossos melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha Rádio Cachoeirinha?com Amém.